Ah, o sonho da minha vida? Essa é fácil. Essa é a atriz. Igual minha mãe. E sério, depois que eu entrar pra escola de arte da Ribalta, ninguém me segura. Nem meu pai, que odeia a ideia de eu fazer teatro, mas... A verdade é que ele não consegue negar nada que eu peço pra ele com jeitinho, então... Nova temporada, novos sonhos. Nesta segunda, uma nova malhação.